A evolução dentro do MTC está sempre atrelado a bastante tempo de jogo e também a cash. Se você tiver dinheiro e puder investir dentro do jogo, comprar ofertas e unidades e tudo mais, você evolui com uma certa facilidade. Não quer dizer que você terá uma conta de alto prestígio ou até mesmo a maior avaliação dentro do jogo. O Cole Wally, por exemplo, ele se frustrou porque teve umas tretas aí e tudo mais, mas ao mesmo tempo o cara viu que por mais que ele investe bastante no jogo, não é tão fácil de pegar um top 5, top 10 ou top 1 dentro desse jogo, porque tem muita gente viciada e gente que joga muitas horas e horas por dia e além disso, gasta no jogo. Bom, em resumo, tem muitos players que me perguntam a partir de quando ou quanto tempo que já dá para fazer o evento não colecionado mensal. Mas a primeira coisa que eu preciso é te tirar aquela dúvida para você que está começando agora. Existe a diferença entre o título não colecionado para o evento não colecionado mensal. O título não colecionado está baseado em, ou seja, na conclusão do ato 5.2. Isso aí é o título não colecionado. Não quer dizer o não colecionado mensal, ou seja, o NC, podemos assim dizer, né? NC é a sigla para não colecionado para você que não sabe. Então, quando você não tem o título não colecionado, então você necessariamente não vai conseguir fazer esse evento e você pode ver aí que ele está bloqueado na sua conta caso você não tenha aí o ato 5.2 concluído. Heróis específicos para esse evento, ele na verdade não existe essa coisa de heróis específicos. Há bastante tempo aqui no canal Arate Game eu venho batendo nessa tecla para você não colocar aí o herói A ou o herói B como o herói mais top ou esse herói é o que, digamos que é o sonho de consumo, o seu objetivo em obtê-lo. Na verdade você não pode pensar dessa forma, afinal, se você pensar assim e se todos pensarem como você é certo que esse herói levará um baita de um nerf. E o equilíbrio, né? Aquela coisa acabando é o Thanos, mas tem uma manopla lá que ela sempre está bagunçando com tudo aí e nerfando o herói quando este herói se destaca e este também cai na graça da comunidade e a galera começa a usar este herói demais. O Venom, ele foi um herói bem ruim. Há um certo tempo ele só era um prato cheio para um Voodoo da vida que poderia converter todos os bônus dele em debilitação, de envenenamento. Mas apesar que hoje ele ainda é mais, o Voodoo ainda arranca o couro fácil do Venom, porém o Venom para outras situações, para desafios e tudo mais, ele é perfeito. Se mesmo 4 estrelas, se você colocar ele full, você consegue fazer aí uma conclusão com tranquilidade e se brincar até uma exploração de um variante 2 aí com facilidade. O NC mensal dá muito trabalho fazer com 4 estrelas. Se eu tivesse gravado toda a linha aqui para vocês, uma mísera linha, ia dar quase 40 minutos aqui de luta. Então, em resumo, te toma bastante tempo e você teria que dedicar ou um tempo muito grande para fazer esse desafio ou fazer nas horas vagas ali, mas dá para fazer, tá? E ir jogando com bastante atenção. Eu vou abrir aqui o primeiro 6 estrelas nessa conta free, tá? Essa conta vai estar aqui sempre, vídeos nela, live e tudo mais. Só que, e outra coisa, o nível de evolução dela está ótimo para 1 mês e 23 dias aproximadamente. Ainda está naquela margem ali, digamos que de regalia pela caban, onde você consegue ainda pegar heróis 4 estrelas com uma pontuação baixa, em torno de 680k mais ou menos. Dá para pegar, tranquilo, o herói ainda é 4 estrelas, mas daqui a 7 dias já não será possível isso. Então, eu vou entrar na malha de veteranos, então não será, talvez, vantajoso encarar a arena principal. Somente a arena básica. E, além disso, evoluir dentro do MTC hoje está muito mais fácil do que há uns anos atrás. Mas, quando eu comecei na minha conta principal, o Arati 28, por exemplo, eu fui ter o meu primeiro 4 estrelas com quase 4 meses de conta. Então, hoje, com um mês e meio, já tem heróis 5 estrelas top, que é o Aranha Fustivo, que trarei para vocês no vídeo depois aí, da habilidade característica dele. E, tem alguns heróis que já estão começando a ficar interessantes aí. Então, o Cubsidium, eu não sei se ele será nefado a um nível inviável, assim podemos dizer, de uso. Mas, eu tenho ele aqui, não evolui ele ainda, mas se ele ainda continuar bom, vamos ver. Eu trarei aí alguns eventos na conta free aí, para vocês. Agora, vamos lá, eu espero que eu tenha sorte aqui. E, olha só, um Corvus é o sonho de qualquer um que está com uma conta, mais ou menos, uma conta iniciante, porque ele adianta muito. E, Nick Fiorgio, é um namoro também, para, para. Não, vamos parar. Aí, para, para. Galera, eu vou ficar por aqui, sem comentários, depois de uma ralação dessa, pegar esse cara aí. Ninguém merece, né? Mas, enfim, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.